Depois de derrotar o Flash Reverso, a nona temporada de 13 episódios começa uma semana depois de sua batalha épica e Belle e Allen e Iris estão se reconectando e se aproximando mais do que nunca. Sim, eu sei que eu sumi por um tempinho. Vou me lembrar aqui. Até o Flash tem limite. Mas quando um grupo mortal de vilões chega a Central City, liderado por uma nova e poderosa ameaça, o Flash e sua equipe devem mais uma vez desafiar probabilidades impossíveis de salvar o dia. Mas quando os vilões são derrotados, um novo adversário mortal surge para desafiar o legado heróico de Belle e Allen. E em sua maior batalha até agora, Belle e seu time Flash serão levados ao limite para salvar Central City uma última vez. E não é só isso não. Bruno, tem mais uma novidade para entregar para vocês diretamente aqui do canal Prefixo Oficial. Então já se inscreve e deixa um like, vai! O Arqueiro Verde vai retornar na nona e última temporada da série O Flash. Foi o canal norte-americano O Sedai, que anunciou que o ator Steve Amell voltará no ar ou velho. Steve Amell retornará como ator convidado no episódio 909, que também contará com a participação do David Hansen, ou John Digley, que é conhecido como Spartan. Eric Wallace, produtor executivo da série, falou em comunicado à imprensa sobre a volta do Arqueiro Verde de Steve Amell. Veja o que ele disse. Que marcará o reencontro do Flash com o Arqueiro Verde. Olha o que o produtor disse. O resultado é um episódio épico, mas emocionante. Esperamos que os fãs do A Whole Reverse gostem. É tudo para dizer obrigado a todos por assistir e apoiar nosso show ao longo de nove anos maravilhosos. Mal podemos esperar para que todos vejam Arqueiro Verde e Flash salvando o mundo juntos novamente. E sim, haverá emoções, calafrios e lágrimas. Assim disse Eric Wallace, o produtor executivo. A nova e última temporada da série Flash estreia dia 8 de fevereiro no ZUA pela Sedaiba. Porém, o episódio 909 ainda não tem data para ir ao ar. No Brasil, a adaptação televisiva do Flash é exibida no stream da Netflix. O que você acha da volta do Arqueiro Verde? Comenta aí. Se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho de notificação, por favor. Obrigado por assistir até aqui. Desculpa os erros de áudio. É porque gravar pelo celular e editar é muito ruim, gente. Tá bom? Desculpa mesmo, foi mal. Um abraço e tchau.